Gente, eu vou mostrar a vocês as plantas que eu aumentei, aumentei os locais, meu alecrim, aumentei os locais, brumelhos, raízes, brumelhos, A CIDADE NO BRASIL Dando um giro de 360 graus E as orquídeas todas aí nas árvores As roseiras que eu ganhei Coisinha lindinha Minhas ervas, salsinha, cebolinha Um cactos As minhas margaridinhas Demoram pra abrir? Nunca pensei Tá muito florido, mas demora pra abrir as florzinhas Minhas onze horas Suculenta É o rabo de macaco Olha aqui que bonitinho o rabo de macaco Daqui a pouco vai começar a dar flor Suculentas Onze horas Suculentas Esse é meu tinhorão O tinhorão tava todo cheio de doença Mas agora eu cuidei dele E consegui melhorar Aqui as suculentas Uma bromélia rabo de galo E aqui eu vou mostrar Aqui as minhas suculentas Todas Ali também tem as nudinhas Suculentas Lindas De morrer Não sei se a claridade vai dar pra pegar Todas elas São lindas Que coisa linda Essa aqui é a orelha do Shuregu Lindas 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 Décimas Ainda tem aqui Na parede E agora vamos fechar 360 graus Que é essa parte aqui Minhas orquídeas Todas aí Minha planta de cera Que até hoje não brotou Flor Eu ganhei ela de um amigo Querido Mas até hoje não brotou Flor Não vê Deve demorar muito Tá? Bom Aqui aí eu tô fechando Voltamos aqui 360 graus Então pra vocês Terem uma ideia Aqui 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 Mas aí Faltou As minhas bromelhas Aqui de cima Do lado de cá Acho que eu fumo melhor Minhas suculentas Coisa mais lindinha Ó Pronto Pronto Vocês conheceram Meu jardim inteiro Bora lá embaixo Isso é no segundo andar Isso é no segundo andar Ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá